Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee Hello people, aqui é o Afraim Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E galera, a gente tá aqui com mais uma escadona dessa vez Estamos aqui com o Piro em Paus Um berimbau metalizado Edu, eu tenho um lá dentro Seu berimbau, ele não tá encantado Por isso eu vou dar pra você fazer a mágica Vai, faz mágica, faz mágica Eu não sou mágico não, eu sou índio Faz mágica agora, não é só você Vai Edu, minha flecha taca fogo Eu esqueci de avisar pra você A flecha, quando taca fogo, ela taca fogo na sua casa também É, essas flechinhas normal aí não Ó que da hora, ó que da hora, saiu fumaça antes Ó que massa O que você acha de fazer um negócio aqui, Aruan? Antes de começar a escadona? Vamos É, por favor, me ajude aqui Ah, eu tenho uma flecha especial pra isso, Dudu Não, 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 me ajuda aqui rapidinho Peraí, deixa eu... Por que você tá atacando fogo na minha casa, Edu? Porque eu sei que você gosta de pegar madeira e fazer o parkour Então eu tô acabando com elas já Dudu, Dudu, Dudu Pega essa flecha aqui, ó Chama Impact Explosive Impact Explosive Vamos lá, vamos ver então, sei lá, Fus Lúcia Vamos ver Nossa Essa é a mesma Sai daqui, Edu Eu vou destruir a sua casa também, ó Você não faça isso Você não faça isso Eu te mato, eu te mato, bicho Eu te mato Ai, caramba, aconteceu um problema O quê? Minha flecha sumiu Boa Tem que pegar de volta a flecha Boa Toma aí, ó Toma aí Toma aí Ô galera, para com isso Menino Menino O quê? Fale, menino Estou destruindo minha casa, minha morada, minha residência Isso aí galera, eu vou começar a escadona em contando, em contando, né? Beleza, eu tô certinho, ó Vamos começar a escadona contando no 1, 2, 3 e... Valendo Eu quero bloco Sai Alguém tem bloco aí, gente? Não, para o parkour certinho Hoje, para o parkour é fácil, ó Ai, caramba Tá muito fácil Tá fácil eu errei Bem fácil você errou, né? É porque eu tô acostumado com o control, aí é que o sprint falha, entendeu? Ah, deixa, desculpa Ah, tá bom então Então tá, ué Aí, falhou de novo, ó Hum, quase que eu caio Não pode botar bloco, tá? Você mesmo que falou Por que você tá botando? Pim Me mostra o que tu tá botando bloco, Pedro Me mostra Pim Agora sim eu errei Ai, errei Eu errei o parkour, gente Pim Eu já consegui, já tô longeão É sério que você conseguiu? Uhum Ai, eu tô errando toda hora, peraí, peraí, peraí Pronto, Edu Agora eu vou acertar Meu Deus, para com essas faixas aí, menino Deixa de armada, sai daqui Esse arca é muito bom É, eu tô passando direto no parkour, tô ficando bolado, gente? Eu tô ficando bolado? Ele acha que explosão não quebra madeira Ele só acha Quem? Não quebra, não O Afrin Ele vai te acertar, Dudu Ah! Você vai fazer o que comigo, Afrin? Você vai fazer o que? Não, 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 amiga Amigão Amigão Fica lerdo aí, enquanto eu tô aqui passando minha escadona bem rápido Pra ele ficar lerdo Na verdade não, ele me matou, entendeu? Tô fiquizando chato, né? Ai, filho da mãe Nossa, Arruan, Frebix da Silva Pereira O que a Drill faz? Eu vou soltar uma Drill na minha escadona Uma Drill, solta aí, é boa Que massa, moleque, ela tira o bloco Arruan, toma essa aí pra você de presente, ó Nossa, eu tô tirando minhas Lucky Blocks Tá vendo? O que foi que eu disse? Ah, é? Não precisa nem quebrar Lucky Blocks Da mãe Filho da mãe Então tá bom, Dudu Toma Tchau, Edu Toma Nossa, mas que caramba, sai Gente, por que vocês querem me matar aí, ó? Me mata Ele quer me matar Oi, Edu Tchau, Edu Tô com a bola, gente Tô com a bola, vocês tão tentando me matar Tchau, Arruan Eita, errei Isso aí não vale Pá Sai Nossa, eu vou te pegar, ó Eu vou te pegar de uma maneira Hum Daquele jeito, Edu? Toma Pra ficar esperto Pra ficar esperto Vou ter que te dar poison Que? E te dar veneno Você vai me dar? Hum, acertei o veneno do ovo Da mãe Pelo menos eu não vou ficar envenenado, entendeu? Eu morri Pera 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 Uou Pera Mas como é que você já tá com esses negócios todos aí? Mano, eu sou esperto, né? Cê sa... O Arruan... Filho da mãe, cê tá de sacanagem da minha cara Edu, porque as pessoas colocam sempre o parkour no começo da escadona Não entendo Podia colocar no último, né? Peraí, peraí, peraí Sai, Dudu! Porque no último o pessoal já vai ter bloco suficiente pra pegar e bugar Na verdade eu tenho uma ideia melhor ainda Boa Edu, eu tenho uma ideia melhor do que eles colocarem no primeiro ou no último No que? Colocar onde? Não colocar Ah, mas seria uma boa Hã? Seria uma boa Seria uma boa ideia, não? Sai, Dudu, não Lógico que seria Filho da mãe Toma, né, Arruan Fica aí já É, eu tô ligado Veneno no corpo, vai Acho que eu ligo Eu ligo Cobras de alto escalão tentaram me matar já e não conseguiram Acho que cê vai conseguir Mas eu matei Eeeeeee Tchau, cobras Então, eu disse que eu sobrevivi de cobras, não de ET Isso aí é mais complicado, né? Filho da mãe Jesus amado Cobras de alto escalão Adorei essa hipótese Vou usar ela É porque a vida é snake, né, Edu? Como assim? A vida é snake? Como assim? A vida cobra A vida cobra A vida cobra mesmo Meu Deus Cês são muito guiota Bela observação, Arruan Sério Eu acho que eu vou guardar isso aí pra minha vida toda Inclusive Eu já posso utilizar aqui, ó O quê? Nossa, como que ele já tá além? Boa Já morreu Não, não morri Já morreu Já morreu Ainda não morri, galera Que droga Deu lag Como eu sou host Ainda dá lag em mim Porque seu PC Não é da chip arts Igual o meu E gente Eu tive um plano Tem um jeito que eu nunca vou morrer É só eu ficar aqui dentro o tempo todo Haha Que da hora, hein Fica aí Legal, fica aí Fica aí Fica aí Cê vai conseguir muitas coisas aí É Lógico que eu vou conseguir Cês não vão conseguir me matar A vida é snake, hein Que coisa Que coisa escrota Parou, já Parou, já Parou, já Sério Ninguém me mata Ninguém me mata Ai, droga Filho da mãe de um zumbi Então, Afri Eu posso tentar te matar Se você quiser Como? Se você quiser Eita Aconteceu um problema aqui, Arruan Tô matando o Afri Para, para Ah Que droga, mano Cê tá com aquela armadura de espinho, Dudu Pode parar Boa, brinco Boa Arruan, por favor Cê, cê, cê Deixe de ser Armada Deixe de armada Que nem de zumbi, né Pare de ir Por que vocês estão rindo na minha armada? É, data da criação do canal do Arruan Ferrou, porque eu não sei não Iiiiiiii Cê não sabe Tem 4 meses, Edu 4 meses? Será? Só de raiva vou colocar Ah, já achei, já Mano, sou muito inteligente Sou muito inteligente Sério Nós dois, Edu, ó Eita, porque eu entrei no seu Sai, Afri, sai Afri Boa Eu tinha que te matar Porque tinha muita enderpeel aqui no chão Tinha errado isso aqui Que isso, meu irmão Hahahaha Que isso, Mr. Catra Cê é louco, Pereira Eu não vou responder a pergunta, não O quê? Curtiu o meu meio de passar as perguntas? Afri O que cê fez? Cê curtiu o meu meio de passar as perguntas? Eu não vi, sujeito Como é? O que cê fez? Eu simplesmente coloquei um bloco assim na lava e tirei ele depois Ah, o meu meio foi diferente É diferente, vem com a gente Peraí, peraí Data de criação do canal do Dudu Pô Dudu é véio É janeiro, janeiro Dudu é... é janeiro? É janeiro Tá muito suspeito esse janeiro aqui Tá muito suspeito É no dia do meu aniversário Se tiver aniversário, cê sabe Ih, caraca, tem um perguntando da criação do meu canal Eu não sei Ih, o dono do canal é ele Olha, não é janeiro, seu safado É sim Não é não, eu ia morrer É sim Caramba, então que dia que tá aí, certo? Tem 14 de dezembro, 17 de setembro de 2012 E 11 de janeiro de 2011 Então, janeiro Não é É Não tem nada aqui Dudu Tá me trollando, Dudu Acho que eu vou de puta Dessa vez eu não vou deixar o afo ganhar não O afo é muito ligeirinho Edu, por que você não deixa eu ganhar, mim? O afo é muito ligeirinho, Arma Ei, deveria ter flecha de velocidade Pô, o teu canal é em dezembro de 2012 Então, mas o primeiro vídeo que eu postei foi em janeiro Ai 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 Pera Aô, Dudu Não Eu acho que a gente Não, pode parar Já ganhou Eu acho que hoje ninguém vai ganhar Edu já ganhou Faz tempo que eu não ganho então dessa vez Não, peraí, deixa eu quebrar esse negócio aqui Peraí, peraí, deixa eu quebrar Deixa eu te ajudar, pera O Edu, o Edu não ganha desde a época da criação do canal dele Obrigado, Dudu Ai, bosta Ai, bosta, sai Uou Ai, que retardado Parece aquela buchinha do Shrek O Shrek Ai O Erwan, lascou O Erwan Lógico que lascou Você deixou ele ganhar, mano Você é retardado Já toma, né Como assim, eu tô jogando sozinho? Já toma Não, tem você também É, tem eu Agora eu contra você, fi Agora não tem como a gente se ajudar Agora Eu vou Matar geral Porque eu tô afim Edu, porque você gosta de falar cantando? Porque eu estou Empolgado Certo mesmo Dudu, você tá precisando sabe do que? De One Direction na tua vida O Erwan Pera, como assim? O Erwan que não gostava Sai fora Oh, oh, oh Caramba, não era você que não gostava de One Direction Ah, não acredito Eu sou muito azarado, velho Oh, na moral Cê não curte em One Direction ou não? Como assim? Não, não curto Não gosto de One Direction É, como ela é o final da escadona, galera Tem o quê? Tem uma... Tem um botão, é? Tem uma cobra Como assim? Que a vidra A vidra é feita de altos e altos cobras Como assim uma cobra bata? Ah, seu filho da mãe A cobra dá poison, dá veneno A cobra me deu veneno Ai, eu morri E aí, gente Eu tenho quatro Luck Blocks aqui que eu ganhei na minha escadona, entendeu? Não pode colocar pra gente Cala que pode Não pode não Porque se já ganhou, não pode Oh, 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 oh Ele tá mais adiantado que eu Ele tá mais adiantado que eu Oh, 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 oh Virou, virou Boa Wither Parece Wither, sabe? A cabecinha vai aonde a pessoa tá mais perto Ai, filho da mãe Ô, seu idiota É o que você falou Eu poderia te ajudar a ganhar, entendeu? Ia atrapalhar o Edu Ui, filho Tá vendo aí? Agora morre no Edu porque você foi traíra Traíra morre cedo Seu retardado Tá, eu vou deixar passar aqui Quem souber cantar o refrão Da música Do One Direction Que besta, é muito fácil isso Da música do One Direction Só que tem que ser a Esqueci o nome da música Ferrou, né? É, então nem eu sei Não, isso é bom Porque eu esqueci o nome da música E você não vai saber o refrão Mas é a música que... She's in... Esqueci She's in dance tonight To my dance together Não é Não é isso, não Edu, porque você já me deu flechada Eu tava esperando você, velho Ferrou a música Daí eu tive que dar flechada Ó, eu tô parado, tô parado Acerta a música Eu tô parado esperando a música A música aquela lá que tem um velhão Que ele é o diretor do filme, entendeu? E aí o velhão pega e coloca todo mundo Tem uns gordão assim Lutando de sumô ainda Vai, canta um pedacinho da música Peraí, como é que é? O velhão Eles tão lutando de sumô She's in my... She's in my spring Let me be spring Tá vendo esse aí? Tá vendo? O Afim vai passar Vai quebrar um lucky block Você vai interferir ele, vai Boa Essa aí é a única música do One Direction Que eu não sei Ó, a pinga do tudo errado Mas é assim mesmo Mas é essa música que importa Era aquela lá I know I know I know Everybody want to steal my girl Isso aí, mano Tá vendo? Pronto Ih, Afim, você se ferrou Agora é... Adeus pra você Você deixou uma lucky block pra trás Só pra gente falar, tá? Mas você vai ter que morrer Nossa Ah, mas eu quebrei É a de trás Mas, mano, você quebrou demais Eu falei que era só uma lucky block Ah, parei, parei Toda vez que você acertasse a música Mano, você é retardado Você tem problema Qual a música agora? A música agora, gente Qual é a música? A música agora... É... Deixa eu ver Uma... Essa... Some da cabeça, né? Quando acontece isso Não, é bom Deixa aí Fica assim Então... É... Esqueci Eu matei o Afrin Sink Querendo saber o que eu tava ali Tá, eu quero Eu quero a música da Adriana Granz Qual? So one last time I'm mean to be Beleza, agora você Afrin Canta uma diferença dele Ele te deu uma chance Ele te deu uma chance Afrin E essa... 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 Peraí, a gente ganhou quantas lucky block? Uma lucky block Tá, quebrei a minha O Affini, você tá passando errado aqui, ó. Como assim, errado? Você tá passando dos limites, a vida você já sabe, né, Affini? Ai, comprou. A vida é pobre. Você tem mais uma chance pra uma música. Fala. Cante uma música aí, não, isso aqui vai ficar muito fácil pra você. Eu vou colocar uma que o Affini gosta pra você, e uma que você gosta pro Affini. Então eu quero que você... Eu quero uma música de velho pra mim. Eu quero uma do EleMetheal. EleMetheal. Party rocking to the house tonight. Vai, pode quebrar uma. Affini, sua vez, sua vez, Affini. Uma música do Martin Garrixx. Ah. Tu, tu, tu. Errou, porque isso aí é o barulho da música. Mas a música, ela não tem voz nessa música, não. Tem sim, toda música do Martin Garrixx tem voz. Tem vocal sim. Fala qual é o vocal dessa música. Qual que é o nome da música? Você é Forte in Voices. É, mas não tem, não tem... Tá, você escolheu uma errada, era pra cantar, era pra fazer barulho. Não, mas... Você é burro, mano. Eu falei uma música que não tem a vocal... Tá. Ele quebrou. Rapim, para de te movimentar, você tem quebrado que o vocal te mata. Eu quero mais uma música. Edu, mas... Como é o nome daquilo? Deixa eu te falar um negócio... Eu quero mais uma música, pera. Boa, boa. Arruan, por que você tá quebrando? Não, não, não. Bora, Arruan, vem pra ele, deixa ele doido, Arruan. Eu quero mais que a dona cantada. Deixa ele doido, Arruan, bora. O que? Bora deixar ele doido, vai. Deixa ele doido. O que que é? Acabou qual é a música, né? Agora a gente pode seguir, né? Segue. Ah, que droga. Vem. Verdinho. Cadê ele, Arruan? Cadê, Arruan? Cadê, Arruan? Cadê ele? Cadê ele? Sei lá, ué. Ele pode estar te cobrando aí. Cuidado. Aí, ó. Tá vendo? Caramba, acho que a gente tá com pobre maço. Pobre maço? Eita. Eu acho que você tá com pobre maço. Por que ficou de noite? Porque ele quis colocar night. Por quê? Porque ele é menino da night. Ele é menino da night? Pronto. Arruan, deixa você ganhar desde que você souber alguma música que tem night. Conhecido. These are the days when... Não... Viche. Fedeu. Eu não sei. Tá, então um nome parecido. Lights. Lights. Lights, Arruan. Não sei. Arruan. Sai, 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 sai. Não, não, não. Sai, Dudu. Não. Não, não me joga, não. Não me joga, não. Por que é Deus? Liked. Vai, liked. Ah, eu não acredito no demônio da mãe do zumbi Light? Música que tem Light Light? Hum... Vou falar com o minguado, ele deve saber o... Ela me deu um vale em Light Oh oh É vale Night, mano, cê é burro Aí, Night, aí consegui Aí, Edu, cê não pediu vale Night pra mim, eu ia saber, tá vendo? Não, eu que sou da música, cê é burro, mano Até na música cê é burro Pera aí, Night Roll Night Esqueci, eu tenho uma música que canta assim Olha, merda em Pera aí, pera aí, pera aí Oh, night, oh, oh, oh Ah, mas essa é a música da propaganda Verdade, pior que é Light, por favor, música com light Light Light? Eu vou entrar no Google daqui a pouco Light? Como assim Light? Tu quer uma iluminação? Tá, eu quero uma música que tenha... Hum... Vida Vida, devolva minhas fantasias Nossa, o Aroei é muito velho, o Aroei Vai, Alves, se você fizer melhor, deixa eu ganhar, vai Vida Vida, vida, vida É, Rick Martin Rick Martin, ué Canta Eu não sei, no Google não canta, ué Cê tá procurando no Google Filho da mãe Não Nossa, ele é muito burro, mano Vida, vai, vida, uma música mais nova Outra, outra, outra Peraí, eu não tô me movendo, então você não pode me bater Calma Só pra ter dúvida, sabe É, é, viva la vida, louca Tem essa Iiii, Aroei Mano, eu acabei de cantar essa música Não, não cantou nada, nem vem Não cantou não, Aroei Eu acabei de cantar, tá errado, não, 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 não Eu acabei de cantar, peraí, peraí, peraí Tem que cantar uma música de velho aí, nem vem É mesmo, tem que cantar uma música muito velha Peraí, peraí, peraí Tem que cantar uma sertaneja muito velha É, Aroei, você está muito Edu, como assim, eu cantei, desgrama Tá, mas como você errou da primeira, então tem que ter a segunda Vou colocar a outra Tá, então peraí, então peraí Eu e o Afren tem que ficar do mesmo lado Eu quero saber Quem é que sabe cantar uma música do Justin Bieber Sem ser a Beauty on a Beat Sem ser a Baby também, porque pelo amor de Deus Aroei, volte Tá vendo? Eu sei Canta mais, vai Tá errado, tá errado isso aí Vai, 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 você consegue Precisa ser do Justin Bieber? Do Justin Bieber, sem ser a Baby, sem ser a Violana e Beat Where are you now that I need you I need you Ah, afrinho Você se ferrou agora Edu, eu falei uma Eu falei uma Eu falei uma Eu falei uma Se os bichos consegui Já que os bichos não deixaram, eu vou ter que cantar mais uma Ah, mano, que burrice Vai ser fácil essa, hein Vai ser fácil Peraí, peraí Deixa nós chegar aí Não tô gostando desse karaokê Calma, calma Deixa eu colocar uma música aqui legal pra vocês Pera, uma música Deixa eu ver aqui na minha playlist aqui Como assim? Na minha playlist Explique-me mais sobre isso agora Ninguém tem playlist Vocês não tem playlist de música? Eu tenho playlist Tá, fica ali no Tassos NT E o Aron ali Vai, eu vou falar a música Quem cantar vai... Eu até quero me prechar esse menino Quem can... não Sem fechar Quem cantar vai ter permissão de passar sem eu intrometer Entendeu? Eu quero uma música do... Chris Brown Heeeeyoo All my bitches are on you Heeeeyoo Heeeeyoo Vai, Aron, assim que eu citei o direito Já o Afri, não Não, Edu, Edu, não, não, não Puxei a alavanca, puxei a alavanca, puxei a alavanca Não, essa alavanca é da Aron Não, puxei Foi quase Chola não, aí Segundo lugar Dá o meu nome ali Ganhei Desculpa Tá, eu ganhei Afri, você tem uma chance pra você vir pra cá Eu ganhei já Ih, que ganhou? Olha, apareceu o Afri, Edu Aquela alavanca é minha Não é da ver, não tem seu nome nela? Mas foi no chat ali e foi a minha primeira Então você vai ter mais uma música, Edu Mais uma música pra ele Uma face pra você, tá, Fim? Preciso passar logo, vai Eu sei que você gosta, então Demi Lovato Let it go Let it go Não, 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 não Muito fácil Não, canta o resto, canta o resto Eu não vou deixar Eu não vou deixar Foi o Aron Muito fácil Tá bom, tá bom Deixa eu pegar outra, então Deixa eu pegar outra, então Deixa eu pegar outra pra você Você faz o quê? Ué É outra Da Demi Lovato Vai, Heart Attack Não, Heart Attack É o que é Pega uma bonita, uma bonita, Edu Tá, uma do Henrique Diego Ele canta direto, só que ele não vai lembrar o nome Ele não vai lembrar Ele canta direto Vai vendo O cara cantou no casuco ali Não, não, não Sabe qual é o Henrique Diego, Afrinho? Suíte 14 Bandeira de fumar Olha lá, olha lá, tá vendo? Ele é muito burro, Edu Ele não vai conseguir passar a escadona Afrinho, vou dar mais uma chance pra você, beleza? Bonita, bonita agora Bonita Vai ser fácil essa Vai ser pra você passar mesmo Cage Perry Mas tem que cantar certo I kiss the girl And I like the Disguise Isso é Cage Perry? Não é Cage Perry, então Lógico que é Não é? É sim que ela beija a menina lá Que ela é lésbica, sabe? Só que tem um problema Ah, vai se ferrar Eu cantei a música Ah, vai dizer que o Edu sabe cantar Canta aí, dê uma música da Katy Perry certinho Eu não sei nenhuma Mas eu sei que você escuta Então por isso que eu Eu peguei e dei a chance pra você Mas o Aaron disse que Ah, tchau, vai Mas então foi isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Fala aí quem foi o melhor cantor aqui Eu tenho quase certeza Que foi eu, né? Mas vocês podem falar aí Você nem cantou? Pois é Ah, really, really, really Really, really, really like you Como é o nome dessa cantora, Edu? Eu não sei o nome dela É Carly Rae Jackson Aí eu sei Eu sou o melhor cantor Carly Rae Jackson Ele não tem vocal É Ele não canta Mas é porque é o que eu mais gosto A Vários é a mais Ô louco Ô louco Você tá falando que você não gosta da Vários Tá, eu queria que eu cantasse o quê? Vários Você tá falando que a Vários não tem vocal? É isso mesmo que eu tô escutando, produção? Ah, não, 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 não Você tá falando que a Vários não tem vocal? Não tem vocal? A moral, ele mereceu perder Você mereceu perder, é sério? Galera, tchau, acabou A gente tá dono O A Vários Não, eu vou mostrar pra ele que a Vários tem vocal agora Coloca aí, coloca aí, Dudu O problema vai se achar aqui no meio desse Só pra sentir, só pra sentir, vai Sentir, vai cutucar você a música Achou? Não Eu não sei Eu não, no celular atualizou agora eu não sei colocar mais por ordem alfabética Eu vou ter que achar, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, eu acho que eu consigo achar Gente, tá, tchau Não, 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 não Merece essa música Eu gosto mais da Forbidden Voices Eu gosto mais da Forbidden Voices Não, Arun, ó Sem copyright, deixa que eu coloque Deixa que eu coloque Deixa muito, Arun, deixa muito, deixa muito O Arun, ele se empolga, tá ligado? Ele se empolga, ele não consegue parar de... Arun, coloca 16 segundos, vai E aí, Dudu? Tô esperando, o paradinho tá fechado pra eu colocar a música Então vai Tá, vou colocar É aqui, ó, bem nessa parte Olha isso Canta aí, Edu, não sei o cantorzão E aí, faz isso daqui, ó Todo mundo acha que assistiu o vlog com essa música Por causa de... Eu só sei cantar aquela outra parte lá Agora aí A parte é isso aí, ó Virus Virus, tá vendo? Agora, passivo romano Aí chega, galera, chega Vamos embora depois dessa E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, então Espero que todos vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like aí pra ajudar a gente E é nóis, galera Valeu, falou e... Vamos! Virus!